Olá amigo, aqui é o Marquinho Muladeiro, hoje tirando dúvida de alguns amigos, está com problema de seus animais, que negam orelha, que negam a hora que ela falou cabeçada e está tendo um problema. Então hoje eu vim trazer para vocês aí uma dica aí, tá, de um trabalho que você pode estar fazendo aí para melhorar o seu animal. Você vai ter que estar pegando, imobilizar ele, né, como já estou mostrando aqui, então eu travei o pé, eu travei a mão aqui dele e o animal, o meu animal está travado, vou trabalhar isso se for o caso primeiro e depois eu vim aqui. Meu animal nega a orelha, as coisas, o que que eu vou fazer? Eu vou estar pegando aí a ferramenta, tá, venho aqui ó, e começo o trabalho, ó, passo numa orelha, passo na outra, vou estar desviando, ó, vai estar negando, vou estar passando, vendo, vou estar desviando, aceitou, acorda, aí eu vou vir com a mão, venho aqui com a mão, faço, não aceitou ainda com a mão, aí eu vou estar vindo com o cabo do cabresto mesmo, olha a preocupação, vou estar passando, jogando o cabo do cabresto lá adiante, puxando, vou estar brincando com ela, puxando, esse é um trabalho que você vai ter que estar desenvolvendo dia a dia aí, em contato com o seu animal, para poder estar aí tirando a cósseca e conseguindo. E sempre quando for tirar o cabresto, se o seu animal está com esse problema, use um cabresto de abrir, por enquanto, até a hora que ele aceitar realmente, você vai mexendo com a orelha. Tirei aqui do meu animal, eu não vou virar, tocar e ele sair, ou eu faço um carinho, ou simplesmente tira, vira e vai embora, tá? Esse daí pode ser um dos traumas que seu animal veio a negar a orelha aí. Tá bom amigos? Essa fica a dica de hoje do Marquinho Muladeiro, e quem quiser ter mais conhecimento a respeito de animais, equinos e moares, acesse o link aí e vai se cadastrando aí que fica mais fácil para vocês. Até uma próxima.